Olha, que o ar-condicionado é um aliado naqueles dias de calor intenso, ninguém tem dúvidas, mas para que o aparelho seja mesmo sinônimo de alívio contra as altas temperaturas e para o bolso, é preciso tomar alguns cuidados para que ele tenha uma vida útil maior. Um desses cuidados é a limpeza do aparelho. No BR Obró, o aparelho de ar-condicionado é, sem dúvida, um dos maiores desejos dos terezinenses. No ar-condicionado, no frio. Nesse período a gente usa mais esses equipamentos, não é? Com certeza, minha filha, com certeza. Se não tiver condição de pagar energia, não pode nem ligar o ar-condicionado, vai torrar. Com o calor cada vez mais forte, o uso do aparelho é bem maior. Com isso, o ar-condicionado gera mais sujeira. E a limpeza preventiva, com mais frequência, é indicada. O técnico em refrigeração Rosélio explica como é simples limpar o filtro do aparelho, onde a sujeira fica acumulada. Primeiro você vai, claro, procurar uma escada que você trabalhe de forma com segurança, certo? Desliga o equipamento, você não deixa o equipamento energizado, desliza o equipamento. Geralmente o equipamento tem lá um disjuntor, tem um local lá que você pode desligar o equipamento. Põe a escada, acessa o equipamento, você vai abrir a tampa basculante. Alguns modelos, me desculpe, você vai ter que abrir a tampa basculante para acessar o filtro. Acessou o filtro, retirou, é uma coisa bem simples. Outros modelos mais novos já estão vindo com um filtro bem mais fácil de você remover. Já fica na própria carenagem da máquina, geralmente na parte superior. Que é isso que a gente está vendo agora. Ok, então você vai colocar lá a sua escada, vai acessar o filtro, ele é bem fácil de retirar. Faz o procedimento de limpeza, evita bater o filtro para não vir aquela poeirinha no seu rosto, no seu nariz. Vai no local onde você tem lá uma torneira com água corrente, faz a limpeza com água e sabão. Depois é só reinstalar novamente. Numa residência, o ideal é que a limpeza seja feita a cada 15 dias. Em um ambiente comercial, a indicação da limpeza é de uma vez por semana. Se você está em um ambiente comercial, aí você já tem que observar o seu ambiente, que tipo de público você atende, o que você faz dentro do ambiente, e ver se você faz essa manutenção preventiva do filtro a cada semana, uma vez por semana. A manutenção preventiva que é essa que você desmonta o equipamento, dependendo do ambiente, você pode fazê-la a cada quatro meses ou a cada seis meses. A manutenção também possibilita que o aparelho tenha maior durabilidade, além de evitar que pessoas que sofrem com doenças respiratórias tenham crises com mais frequência, como costuma acontecer nesse período. Principalmente para quem tem rinite, algum processo alérgico assim, também faz mal. E também para cuidar do aparelho, que é necessário.